E aí, tudo bem amor? Como você tá? Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que coisa é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Eu tenho até uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quanto você fácil Tô sabendo um antídoto pra esquecer É o abalo, daquele jeito, tá ligado né, vai, vai, vai Tá faltando agora, olha pô E aí, tudo bem amor, como você tá, tá, tá Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que coisa é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Batei uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo um antídoto pra esquecer É o abalo, daquele jeito, tá ligado né, vai, vai Ah, eu tô com vontade de me jogar Se fizeram no abalo, tem abalo de foda Ah, eu tô com vontade de me jogar É o abalo, daquele jeito, tá ligado né, vai Vai, vai, vai Ei, tá faltando agora, olha pô Fica pra flasha, vem, vem Vai pra pouca preta, pouca preta Proca proga Vim lá, me deixou E agora? Vai, tô esperando